Somos docentes em início e meio de carreira da Universidade de São Paulo. Isso significa que ingressamos na USP a partir de 2010. Nos últimos anos, a depasagem salarial sofrida principalmente por docentes e funcionários com menos tempo de casa tem levado à perda substancial de quadros, com pedidos de exoneração. Hoje, muitos sequer conseguem arcar as despesas familiares básicas, já que as perdas salariais chegaram a um patamar quase recuperável. Por considerarmos essa uma questão estratégica para a construção de uma universidade forte e de excelência, que demanda dedicação exclusiva ao trabalho, a permanência e a atratividade da carreira, decidimos apoiar a chapa USP Viva na sucessão da reitoria da Universidade de São Paulo. A chapa USP Viva reconhece a gravidade do problema e apresenta propostas concretas e compromisso com a recomposição salarial de todos os docentes e funcionários da USP, com atenção especial ao início da carreira. Esse não é, entretanto, o único motivo para o nosso apoio. A chapa USP Viva apresenta um compromisso com a ampliação de políticas de inclusão, diversidade e permanência, com a criação de uma pró-reitoria específica para essa finalidade. A chapa USP Viva tem demonstrado uma postura democrática e aberta ao diálogo, tão importante nos dias atuais. Uma USP de excelência, voltada para as pessoas com valorização da carreira inclusiva, é o que queremos. Por isso votamos USP Viva. 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 USP Viva. USP Viva. USP Viva. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto